E aí, eu queria muito hoje. Você queria ir no parque? Caralho, que susto, mano. É do alarme, foi mal. Esse é o tal do mula. Assim ficou dois buracos na costela ali. Ficou, parece que eu tomei um tiro, né? Parece. Que ódio. Pra que que bota um negócio que eu não consigo usar? Burrice. Deixa o tiltada? Você faz aniversário em outubro, mina? Por que outubro? É porque 10 barra 10 desse jeito, né, mano? Hã? Hein? Igual aquelas orelhas de... Que as moças hoje em dia... Se fodeu. Seu passado escreveu nosso futuro. O quê? Ai, isso foi bom. Eu nunca consigo prever o que você vai falar depois. Que bom, mina. Isso é... Eu sou em... Espre-dicível. Espre-dicível. Não. Es... Espre-dicível. Como é que fala? Espre-dicível. É assim, é o que você falou mesmo. Espre-dicível. É isso que eu sou, mina. Espre-dicível é aquela pessoa que você não consegue saber o que ela vai falar depois, né? Por acaso eu li coeso? Não me conhece, não? Mas quer conhecer? Bom, é tudo que eu quero nessa vida, mina. Prazer. Cassandra com C de cachorrona. O quê? Cassandra com C? Tipo C, A, C... De cachorrona. A, C, A, Cassandra, N... Cassandra e eu C de cachorrona, não é com K. Entendi. Por que cachorrona? É seu sobrenome? É. Ah, ah, ah. 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 Meu juizu amado. Minha Nossa Senhora. Eita. 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 Caralho. Eita. Eita. Meu juizu. Faleceu. Só nós que estamos atrasados, bicho. Não, não. Vai se atualizar agora, filho. Vamos fazer os nossos eventos. O nosso clube vai se chamar Igreja. Aí toda vez... Amém. Porque quando a polícia estiver perto, ela fala assim, mano, você vai pra igreja amanhã? A igreja é esse por... Tá ligado? Pra desbaratinar a polícia. Pastor marginal da Igreja Universal. Ai, ó, varão aí, ó. T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t. Aí lá vem o piso, porra. Que por que você chamou esse moleque? Vou dar uma pranchada desse moleque aí, mano. Só me dá aqui, meu! Perdeu? Aconteceu um… É, vou avisar a pitch. Calma. Aí, eu acho que tá vindo! Será? A polícia. Será? Eu nunca sei. Eu nunca sei se é a polícia. Droga de ambulância. Porra, quase deu certo. Amor, não é os homens. Chegou, chegou. Aqui! Dá um tiro pro alto, dá um tiro pro alto. Ei! Caralho! Caralho! Ah, porra! É que ela mói o grão na hora, essa cafeteira aqui. Era boa, três corações. Não é feitiçaria, é tecnologia. Ele era de menor aprendiz na Caixa Econômica, agora tu tá aqui. Começou no banco. Olha o certificado aí, Napolitano. Que que foi? O certificado dele, olha aí. Cadê? Ali, ó. É o original, o menino é estudado. Ali, ó. Pode tá ali no chão, é? Tá. Dá um prugo também, ainda. Pega um aqui pro céu. Deixa eu ver o certificado. Vamos ver. Pega ali, ó. Formado no Senai, fi. Aham. Pensando no que, cara? Rapaz, certificado? Senai, não sei isso. Senai, certificado Senai. Senai, né? O Senai de Los Santos confere humildemente… 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 Onde você pega o certificado da faculdade? Homem, tem um borrãozinho de café aqui, pai. Aí você chega na faculdade pra pegar o diploma. A faculdade Estácio de Sá humildemente… Confere. É que meu diretor era cria, né, parceiro? É louco. Importador de 12 mil redondo sem tirar nem porra. É original isso aqui mesmo, né? É sim. O certificado de técnico de manutenciamento e modificamentação de veículo com especializamento em linha elétrica automobilística automotiva. Porra! Tudo isso! O Carlos… Acho que cabe todo mundo, né? Dois nem um, dois nem um outro. Pode ser me cortar malas. Não, eu vou com culpa aí, eu acho. Você sabe fazer baliza, mina? Baliza? É? Sei, sei. Tem uma vaga no meu coração aqui pra você. Caraca… Mas essa vaga aí, só cabe uma? Ou você ficou interessado ali na doutora também? Eu na doutora? É? Por que você tava conversando com ela? Ih, rapaz… Me fudeu! Uaaaai! Eita, caralho! Eita, porra! Agora foi! Eita, porra! Meu Deus! Consegui, caralho! É mesmo, é? Isso aqui não tá fantasma, pelo visto, né? Ah, mano. Tá de sacanagem, velho. Ai, 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 ai! Tá, tá. Nem tá lagado, não. Porra, que cinto merda! E aí? Você que vai pilotar? Bora! Que cinto merda! Que que aconteceu, velho? Porra! Ah, fui fazer a cura fechadinha. Eita, porra! Ah, eu confio. Mano, saí com a mina… Ai, beijo queiro, beijo queiro. Meu truta, saí com a mina, a mina falou assim… Ai, não tem problema, eu tô com batão 24 horas. Acabei de passar. Eu falei, ah, mano, se eu falar que tem problema, ela não vai querer nada, né? Vral, faz três dias, já passei até gasolina. Não sai essa porra, mano. Inferno! Passa uma vergonha do caralho com esse bagulho. Tudo borrado na boca aqui, ó. Acetona, já passei… Aquele bagulho de passar no machucado lá… Como é que é o nome? Água oxigenada… É betiolagem… É betiolagem… Vou passar betiolagem na boca, cara, pra tirar batom… Você é burro, cara, que loucura… Só não diga… Ó… Por que você quer que eu abra? Eu não sei… Nós estamos fechados temporariamente, nós vamos fazer as entrevistas de emprego da galera aí… Caralho… Mas que porra é essa? Inspira, me inspira… Só mais um pra garantir? Ai, vamos lancer! Ai…. Ouuuua! Amém! Ouuua! Zé! Ouuua! Ouuuua! 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 Ouuuua!